Olha, Ana, nós vamos fazer, então, aqui tá o molde, tá? Engraçado, se o Zé Bento estiver vendo esse programa aqui, não parece os dois ovalhos? Parece aquele negócio, não parece esse molde de orquídeo? É, parece. Não parece o ovário? É porque o miolinho é onde a gente coloca a bala, né? Então, olha, vamos colocar assim. Não, fala as medidas, pra mim. Então, olha, do centro até aqui, a lateral, eu tenho 10 centímetros e meio, aqui e aqui. Então, daqui pra cima aparece até a orelhinha da Minnie. Parece mesmo, é. E essa outra partezinha aqui, ó, daqui até embaixo, 8 centímetros e meio, tá? E aqui quanto tem? Aí não media, né? Um 6 centímetros, desculpa, acho que nem a regra trouxe. Então tá. Tá? Tá, mal menos, ó, faz na proporção aí, uns 6 centímetros. É, porque se for um bombom, essa parte aqui do meio tem que ser maior também, né? Ah, eu posso aumentar esse círculo. Pode, pode. Se for um bombom, aqui é maior. Tá, tá bom. Agora, bala, é menor mesmo, né? Esse eu faço de que cor? Nós vamos fazer branco e tingir. Ah, tá bom. E esse é o outro pedaço? Que encaixa, é. É. Que vai encaixar. Olha, do centro até as laterais, 11 centímetros e meio. Então, olha, aqui, como a Ana falou outra vez, né? Um útero. É. Aqui parece uma folha, uma folha e uma folhinha, tá? Agora, esse não é igual ao que nós fizemos semana passada? Essa parte é, esse aqui não. Ah, é uma orquídea diferente daquela que... Essa parte só que mudou. Essa mudou. Ah, tá bom. Tá bom? E aí, como faz? Então, vamos fazer. Bom, eu pego o crepom. Vou botar pra cá. Isso. A gente já dobra pra poder tá fazendo várias de uma vez só, né? Quantas, mais ou menos? Ah, eu já corto cinco, meia dúzia, eu já corto... Crepom comum. Esse crepom é aquele mais grosso. Se fizer no comum, tem que colar um no outro. Ah, como colar? O branco, pode ser com cola branca ou com aquela colinha de... Que eu falei na aula passada. Como colar um no outro? Passa cola um no outro, Ana. Pra ficar mais grosso? Pra ficar mais grosso. Ah, e aí? Passa cola, meio aguardinha e põe o outro em cima e espera secar. Né? Porque ele não dá certo se não for grosso assim. Fica muito fininho, muito assim. A hora que a gente monta a orquídea, ela desmonta. E aí eu colo quantas folhas no outro? Uma na outra só. Duas? Duas, duas. Aí ele já dá essa textura aqui. Tá. Tá? Aí a gente coloca o molde nesse sentido do papel, né? Risco. Opa. Vou riscando aqui. Esse papel tem um nome diferente dos outros ou não? Um papel crepom? É um crepom. Nós demos o nome pra ele aqui de parafinado. E ele parece ser parafinado, né? Em muitas cidades já tem. Agora a cidade que não tiver, aí a pessoa faz esse sistema de colar um no outro pra ficar mais grossinho. Corta o crepom, gruda uma folha na outra e depois é que você recorta, deixa secar. É, deixa secar, né? Ou pode até fazer, assim, fininho como ele é, mas a flor não fica tão durinha, ela não fica bonita. Tá. Tá? Tô riscando aqui. Fecha. Aí feito isso, nós vamos cortar. Nesse caso aqui você já tá cortando três, né? É, três juntas, né? Você dobrou? Numa... Num negócio desse de crepom, desse aqui, vem assim, né? Isso. Quantas flores? Dez, dez, dez. Quanto custa a folha? Trinta e cinco centavos. Do crepom? Do crepom. Trinta e cinco, tá? Trinta e cinco centavos eu faço dez flores. Dez flores. Mas não as, não as, as folhas. As folhas eu vou gastar outro desse. Então eu vou gastar... Pra fazer as folhas? O outro, o... Vou gastar setenta centavos pra fazer dez. Dez. Folhas dá vinte e duas folhas, cada crepom. E dez flores. Mas em cada orquídeo eu uso duas. Aí eu coloquei separado. Ah, você colocou assim. Você aproveitou pra embrulhar a bala também. Pra embrulhar a bala, é. Ah, tá aí que eu vou te mostrar. Aquela outra folha, ela é comprida. Ah, entendi. Então essa aqui você fez a flor aqui. Isso. E a folha aqui. Isso. E aí você foi pegando, com todos eles você colocou bala e foi juntando aqui. Foi montando uma bandeja, né? Foi jogando de vez em quando uma flor. Isso. Porque se a gente coloca muita flor, não aparece que é orquídea. Fica assim tão cheio que a gente não consegue. Com esse papel o que você faz, hein? Olha, eu não tenho feito nada. Devia fazer, né? O que você não guarda pra gente dar pro Matias lá, pra aquele amigo meu lá que vem aqui de vez em quando? Posso guardar. Né, o Messias? Messias. Ele faz tudo quanto é coisa com sucata, assim. Faz um reaproveitamento fantástico. Guarda o Matias. Ah, posso guardar. Traga tudo. Viu, Messias? Trazer um paquinho. Estou arrumando pra você. Isso. Esse é a folha. Isso. Esse aqui é a parte de baixo da orquídea. Ah, e a folha? A folha nós vamos fazer. Ah, eu não dei o molde da folha ainda. A folha não tem nenhum molde assim muito específico, viu? Hoje eu estou meio bagunçadinha, né? Eu fui pra Barra Bonita e o pessoal de lá mandou um beijão grande pra você, pro loiro, pro loiro, minha sobrinha, Zé. O papagaio José? Isso. Então agora... Não gosta de ficar brava. Agora nós vamos tingir, tá? Então eu vou pegar a flor e vou fazer assim, olha. Primeiro, eu molho com álcool. Puro? Puro. No jornal mesmo? É, não pega a tinta do jornal. Não? Não, se eu puser o crepom aqui, aí vai manchar tudo, tá? O crepom colorido. É, o colorido, né? O branco não mancha. É, e tem que ser... Aí fiz isso, aí eu venho com uma... Com a tinta... A cor que eu escolhi, tá? Aí eu só dou uma molhadinha aqui, ó, porque ele vai se espalhando um pouquinho, tá? Não é como o papel, que... Aliás, o tecido, ele espalha por igual, fica bonito. O papel crepom, ele tem essa desvantagem, ele acompanha as listinhas aqui do próprio papel mesmo, tá? Que cor que você misturou aí, Janelina? Só amarelo, ó. Com álcool. Isso. Então eu coloquei um pouquinho aqui, outro pouquinho aqui e aqui. Agora, essa partezinha de baixo, essa... A partezinha mais inferiorzinha aqui, mais embaixo, eu vou fazer isso aqui, Janelina. Ah, você só põe um coloridinho vermelho. Só um pinguinho, é. Aí a gente coloca aqui pra secar. Essa que você tá fazendo é essa amarela do vaso. Isso, é a do vaso, tá? Pra eu fazer essa vermelha, você, em vez de passar o amarelo dentro, você passa o vermelho. Isso. Tá? Aqui é a mesma coisa, olha. O meu pincel já tá até meio sujo, então aqui vai ficando um amarelo clarinho, né? Ah, tá. Tá? E aqui eu põe só uma gotinha de amarelo, ó, né? Pra valorizar mais. É, só pra não... Vai ficando assim, ó. E aí só molha. Ah, nos dois casos você faz a mesma coisa. E você molha esse lá na pontinha também, não? Não, esses daqui não. Não? Não. Aí deixa assim, deixa secar, tá? Deixa secar, eu vou pôr aqui só pra você enxergar, vou tirar do jornal, ó, pra ver onde é que você colocou. Uhum. Vamos fazer a folha, Ana, já que nós estamos com tinta. A folha, vamos lá. É. Eu trouxe o amarelo, dá até pra ver melhor. Eu faço assim, ó. Aquela compridona, eu corto assim, eu coloco tiras, né? Opa. Também você dobra várias vezes. É, pra facilitar o trabalho da gente mesmo, né? Aí eu faço isso aqui. Dobra no meio. Isso. Não tem assim um molde certinho? Aqui eu faço assim, meio circular, se eu vou pôr bala, se não, não precisa. Uma maior que a outra também, pra não ficar tudo igualzinho, que fica feio, né? Olha. Olha quantas folhas eu já fiz. Ah, essa é a folha... Daquela lá. Da orquídea que tá no vaso, tá? Ó, você põe a bala aqui e põe dentro. Agora vamos fazer a outra folha. Você vai tingendo. Vou, as duas. Olha, a outra folha. Eu pego o papel, né? Aquela da bala. Tá. Dobro. Essa aqui. Isso. Dobrei no meio. Vou conseguir duas folhas aqui, ó. Dobrei na diagonal. Dobra de novo. Agora aqui... Não entendi nada. Ó, peguei uma tira larga. Tá. Dobrei no meio. Dobrou no meio. Na diagonal. Triangulou. Isso. E mais uma vez. Tá. Tá? Agora aqui, ó. Eu faço assim. Pode pegar um quadrado também, né? É, pode. Ó, o recorte inicial é assim. Né? E aí, quando você abrir, você tem uma folha que você vai guardar a bala aqui, né? Isso. E agora vai tingir. Isso. Vamos tingir. Faz um formato de folha. Bonita essa cor de papel, né? Ao invés de tingir já de amarelo, é. Essa daí já é verde. Só manchei com álcool. Só manchei no álcool. Ah, essa... Essa daqui, olha. Essa daqui é amarela. Ah, essa aqui é o crepom amarelo manchado com verde. Essa aqui, o papel já era verde. Crepom e você botou álcool e ela foi manchando. Foi manchando, é. Não quer ver como a gente faz? Tá bonita com essas duas cores. Molho. Você molha se for o verde, por exemplo. Molha todo o crepom. É, se for o verde, eu já deixo até fechado. Não. E... Só tá com álcool. E põe o álcool. Jogo ele assim, assim, ó. Não quer ver, ó. Se fosse o verde... Sim. Ó. Põe o álcool assim. Porque ele vai borrar. Aí ele borra todo e fica bonito, tá? Bom, agora eu venho aqui com o verde. Anilina verde no... Isso, musgo, tá? Musgo no álcool. É. O pessoal me ligou muito perguntando, pode ser anilina como essa que põe em bolo? Pode. Ela fica... Ela não dá um tom tão bonito, porque ela fica clarinha. Mas pode, tá? Aí eu misturo. Já é amarelo, mistura aí com o amarelo pro meio. Mais amarelo. Isso. Põe um pouco de vermelho pra ficar marrom. Põe, pra ficar meio marrom, ó. Parece... Vai ficar uma bagunça, né? Quando seca, dá aquele tom. Aí volto pro verde, tá vendo? Aí você vai fazendo um micelê. Uma bagunça. Vai fazendo uma bagunça. E aí deixa secar assim. Isso. Ah, que bonita que ficou. Ficou bonita mesmo. Quer que tinga outra ou não precisa? É a mesma coisa. Não. Agora monta a flor. Isso, então vamos. Vou botar aqui. Pra você ver as cores aí. Ai, que bonito. Ficou parecendo uma borboleta. Ela... Até liguei pro Samuel pra saber o nome direitinho. Ele falou pra mim que aqui no Brasil é chamada comumente de orquídea borboleta. Mas... Ah, tá. O nome dela é Falenópolis. Olha que tal. Ah, é a Falenópolis. Isso. É aquele nome que a gente não sabe nunca falar. Deixa eu dar uma pra você montar. Tá. Ah, esse ficou clarinho, né? É, eu fiz bem pouquinho pra ficar bem delicadinho. Ah, já secou. Tá vendo que rápido? Já. Pronto. Também. Faz só lua, né? Então, vamos lá. Então, aqui, olha, a gente coloca nessa do meio aqui, ó. Na colorida maior. Coloca a bala. Ah, desculpa. Antes da bala, eu vou dobrar aqui, Ana, ó. Espera, onde tá o vermelho ou... É. É, onde tá pintado, a gente dá uma dobradinha assim ao meio, ó. Ah, só dobra. Só. Só pra fazer um vinquinho. Isso. Ah, naquela linha que você me mostrou, que era o tamanho. É, aqui, isso. Faço assim, vou fazer um vinho. É. É isso? Deixa eu tirar essa na outra. Ah, tá. Nessa e na outra também? Isso. Agora a corte... Nessa aqui também? Também, também. Ah, menina, mas dá trabalho. Tem que vender num preço legal essa orquídea. As que não são tingidas, estão vendendo com a bala ou com... Com bala, com bombom, parece que é mais caro, né? Porque eu não faço pra vender. Mas estão vendendo a 50 centavos. Agora a gente tem cada flor. É. Com a bala dentro. Tá? Tá. E agora? Então agora aqui a gente faz isso aqui, ó. Tá vendo essas pontinhas? A gente vira aqui pra dentro. Ai, que chique! Pra dentro e essa aqui pra fora. Vai dar certo. Pra dentro. Se eu não cortar o dedo fora, vai bem. Devagarzinho, né? É. Sim. Deu, né? Ai, que susto! Vai dentro, assim. E a outra ao contrário. E essa para fora. Ó, Samuel, o que a gente tá conseguindo fazer aqui? Parecida com as tuas filhas aí. Pronto? Os palenópolis, né? Só isso. Isso. Agora coloca a bala aqui no meio. Hum. E faz assim, ó. Ajeita. Ajeita? Ajeita. Você falou tanto com a marca do interior, né? Ajeita. Ajeita e bota pra fora. É isso? É. É. Olha aqui no... Que sadinho dela. Ih, 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 ih. Ai, que ajeita. Assim? Isso. Essa é pra cima. É, elas ficam assim e essa aqui pra cá, assim. Tá? Tá. E essa? Agora essa aqui, coloca assim, olha. Com essa parte pra cima, assim. Ao contrário. Ao contrário dessa aqui, ó. Ó. Ah, essa tá pra lá e eu ponho essa. Essa assim. Assim? Isso. Isso assim. Aí, ó. Assim? Isso. Tá vendo agora a gente? O orquídeo é um negócio bonito, mas perigoso, né? De tentar fazer igual. Eu acho que o orquídeo parece muito com você. Tem uma flor muito forte, né? É forte. Ela é danada aqui, ó. É, ó. Ó. Pronto. É mede, né? Aí. E agora? Quer colocar a sua folha por baixo? Quero. Aí coloca a folha assim? Isso. Fecha. Gente. Acabei de colocar. Tá? Ai, que calor. A gente. Só ajeitar assim com a mão. É só a mãozinha, jeitinho, né? Ó. E não precisa embrulhar nada, né? Olha lá. Ah, agora ficou bonita. Tá linda. Fica quietinha com a mão. Aí que agora, ó. Se eu pegar, desmancha tudo. Aí tá com a bala dentro, é só arrumar uma. Só arrumar. Ai, que linda. Uma mesa que se enche de folhas com algumas orquídeas. É só arrumar uma. E não precisa embrulhar nada, né?